Toda a glória, toda a beleza Vejo em teu rosto Tal é a grandeza que ajoelhado Aos teus pés me prostro Em meus maiores sonhos Desejei te contemplar E agora, ante o trono Eu posso te adorar Não mais existe véu Eu posso ver teu rosto Na glória de teu céu Ser por tua luz Envolto E em teus olhos Me demorar E tua face Poder beijar Como eu quero a Deus Ver o teu rosto Toda a glória Toda a beleza Vejo em teu rosto Tal é a grandeza Que ajoelhado Aos teus pés me prostro Em meus maiores sonhos Desejei te contemplar E agora, ante o trono Eu posso te adorar Não mais existe véu Eu posso ver teu rosto Na glória de teu céu Na glória de teu céu Ver o teu rosto Ver o teu rosto Não mais existe véu Eu posso ver teu rosto Na glória de teu céu Ser por tua luz Envolto Em teus olhos Me demorar Em tua face Poder beijar Como eu quero a Deus Ver o teu rosto Quero ver o teu rosto Amém 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 Amém